Segure 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 Você bem sabe que a Ema quando canta vem trazendo Eu só canto um por causa de anzá Eu tenho medo de coisas ali que é muito cedo, muito cedo Me pensa em pensar, vou se acabar Vem morena Vem, vem, vem Me beijar Me beijar Dá um beijo Dá um beijo Pra se mesmo Acabar E na Ema gineu o troco do Jurema A Ema gineu o troco do Jurema Foi um sinal bem triste, morena, de quem imagina Será que o nosso amor, morena, que vai se acabar Você bem sabe que a Ema quando canta vem trazendo Eu só canto um por causa de anzá Eu tenho medo de coisas ali que é muito cedo, muito cedo E na Ema gineu o troco do Jurema A Ema gineu o troco do Jurema Foi um sinal bem triste, morena, de quem imagina Será que o nosso amor, morena, que vai se acabar Você bem sabe que a Ema quando canta vem trazendo Eu só canto um por causa de anzá Eu tenho medo de coisas ali que é muito cedo, muito cedo Que essa amor se acabar Vem morena Vem, vem, vem Me beijar Me beijar Dá um beijo Dá um beijo Pra se mesmo Se acabar Vem, vem, vem A Ema gineu o troco do Jurema A Ema gineu o troco do Jurema A Ema gineu o troco do Jurema Oh, Raizinha, quer cantar com o vovô, quer, fica, não sabe, quer Não é, doutor Mané Paulino É assim que o saco canta na lagoa Tu atuado e improvisado ainda está É assim que o saco canta na lagoa Tu atuado e improvisado ainda está Foi, Teão Foi, fez o colo com braço Comprei, pagas Paguei, me diz quanto foi Quanto rei O Teão Foi, foi, fui, comprei, pagas Paguei, me diz quanto foi Quanto rei É tão gostoso moro lá da roça Com a palhaça perto da beira do rio Quando a chuva cai, o sapo fica contente Que a bela é da gente com seu desafio Quando a chuva cai, o sapo fica contente Que a bela é da gente com seu desafio É mais de um Foi, 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 com braço, com braço Olha, pagado, sem prague Ai, meninas, quanto foi? Quinto rei De alto Foi, 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 com braço, com braço E, fez, quanto foi? Quinto rei Oh, minha filha, repara Menina é assim, que o sapo canta na lagoa Sua do lado, improvizada, ainda tem É assim, que o sapo canta na lagoa Sua do lado, improvizada, ainda tem Mas, Tião! Foi, foi, com braço, com braço Aquele que chegou, a minha corrente É, Tião! Foi, foi, com braço, com braço Paguei Foi, foi, com braço, com cinco trostões É tão gostoso morar lá na roça Numa parossa, perto da beira do rio Quando a chuva cai o sapo, fica contente Que a terra alega a gente com seu desafio Quando a chuva cai o sapo, fica contente Que a terra alega a gente com seu desafio Ô, Tião! Oi! Foi, com braço Com braço Paguei Mas, quanto foi? Paguei, é, com braço, com braço Oi! Foi, foi, com braço Com braço Paguei E diz, quanto foi? É, que gostoso, menina Menina, é assim que o sapo canta na lagoa Sua atuada, improvisada, ainda tem É assim que o sapo canta na lagoa Sua atuada, improvisada, ainda tem Música Foi, com braço Com braço Com braço Paguei E diz, quanto foi? Quantinha do rosto E eu Foi, por Fui, com braço Com braço Com braço Paguei E diz, quanto foi? Pois quem é do rosto É tão gostoso Morar lá na roça Numa parossa, perto da beira do rio Quando a chuva cai o sapo, fica contente Que a terra alega a gente com seu desafio Quando a chuva cai o sapo, fica contente Que a terra alega a gente com seu desafio Odião! Fui! 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 Comprar! Fui! Pagar! Laguei! Me diz quanto foi! Aqui é do resto! Odião! Oi! Oi! Foi! Abraço! Comprar! Abraço! Paguei! Me diz quanto foi! Fui com tostões! Convidei a comadre Samastriana pra dançar Ixaxá na Paraíba Ela vem com uma dança diferente Pulava que só um aguari Ela vem com uma dança diferente Pulava que só um aguari E gritava Já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei Samastriana pelo braço e gritei Não passa sujeira, chachado, esquentou na cafieira Samastriana não deu mais fracasso E gritava E gritava Repara agora Comvidei a comadre Samastriana pra dançar Ixaxá na Paraíba Diz que ela veio com uma dança diferente Pulava que só um aguari Ela veio com uma dança diferente Pulava que só um aguari E gritava E gritava Já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei Samastriana pelo braço e gritei nega Não passa sujeira, chachado, esquentou na cafieira pastiana Não deu mais fracasso e gritava Pato, 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 pato Eu vou, eu vou pro sertão Se Deus quiser vou visitar minha mãe Vou buscar minha mulher Eu vou, eu vou pro sertão Se Deus quiser vou visitar minha mãe Vou buscar minha mulher Já faz quatro anos que cheguei do norte Tive muita sorte no Rio de Janeiro Bastante dinheiro já veio guardado Enfrento pesado de noite e de dia Só tá me faltando É a minha Maria Eu vou pro sertão Se Deus quiser vou visitar minha mãe Vou buscar minha mulher Não é brincadeira viver tão sozinho Sem ter um carinho de rap e saia Quando vou à praia Vim por mim mordendo A mulher correndo fazendo a rainha Só tá me faltando É a minha Maria Eu vou pro sertão Se Deus quiser vou visitar minha mãe Vou buscar minha mulher Quando a gente chegar Temos que morar Em Copacabana No segundo andar Toma banho de mar Todo dia eu vou Ela de maior feito Disse tim E mulher nenhuma Zomba vai de mim Eu fui pra limone E gostei do forró de lá Eu vi um caboclo beijero Tocando a solfona E entrei pro voar Eu fui pra limone E gostei do forró de lá E eu Eu vi um caboclo beijero Tocando a solfona E entrei pro voar No meio do forró O que derará Disse o mano Zé Tá grindo pra guarda Todo mundo pode E todo feixeiro Aqui não tem feixeira Briga no lugar Eu hein Eu fui pra limone E gostei do forró de lá Sim Eu vi um caboclo beijero Tocando a solfona E entrei pro voar Foi quando eu vi A dona Zé A mulher que é Disse topa parada De saia amarrada Fazer o cocó E dizer o brigo Com o cabra Mas ainda bateu Mão da navalha E entrou no forró Eu fui pra limone E gostei do forró de lá Vambora Eu vi um caboclo beijero Tocando a solfona Espia Eu que sou do morro Não jome no cor Olha não tem esse socorro Quando vai chovar Gosto de samba Na ponta Na vaga Sou nego de raça E não quero apanhar Tá certo? Oi vambulhões Meu filho Forrózinho de Caruaru Repara No forrózinho de Caruaru O compadre O compadre Mano é benço Só faltava tu Forrózinho de Caruaru O compadre Mano é benço Só faltava tu Eu nunca vi Meu compadre Forgança tão boa Tão cheia de brincade Tem animação Bebemos na fusão Cantemos se parar No galope Matar Mas não Toma madrugada Pro cabo Com a dona O compadre O compadre Mano é benço 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 Meu irmão jesuíno Brudou de uma nega Chamego do sujeito Falendo e brinquedo Meu vida com fusão Não batava com essa Pois o cava de punha O cara da assassino Pague mais jesuíno O compadre Agora matemos dois soldados Quato o cabo E um saiu Poupa No meu半o Partila No meuhal O compadre Mano é benço Puto e mudança Pai vai lá Poupa No meuhal Ao dinheirão Eu disse que naquela Canal de confusão Houve apenas arranhão Mas o ..." Corredor Nesse tempo de calor Tinha cani geniosa Onel Som våra Pute Matemos dois soldados Quato hoe Capim ½ saiu Poupa No meuhal É benço Eu voltava aqui pra lá Ei, Rosa, minha filha Olha o velhinho aqui, chega Rosa, rosa, venha, rosa Tô chamando por você Eu vivo lhe procurando Você faz que não me vê Eu ando lhe procurando E nem sinal de você Asa danada, minha morena Passeira, minha flor De que chameira não posso mais esperar Fique sabendo se casar Com outro homem odioso Me consome, mas eu lhe meto o punhado Asa danada, minha morena Passeira, minha flor De que chameira não posso mais esperar Fique sabendo se casar Com outro homem odioso Me consome, mas eu lhe meto o punhado Comprei um papel florado E melope pra mandar dizer Comprei um papel florado E melope pra mandar dizer Uma carta bem escrita O que sinto por você A carta tá demorando Porque eu não sei escrever Rosa danada, minha morena Passeira, minha flor De que chameira não posso mais esperar Fique sabendo se casar Com outro homem odioso Me consome, mas eu lhe meto o punhado Fui ver uma torada Lá na escada do torreiro de valor Feliciou e quando na hora marcada Que atrapalhada o torreiro não chegou Fui ver uma torada Lá na escada do torreiro de valor Feliciou e quando na hora marcada Olha atrapalhada o torreiro não chegou Me apresentaram como seu substituto Fiquei maluco vendo aquela multidão Eu vi as moças me aplaudindo a da bancada Sentir uma pancada Vem dentro do cara sem cair Na arena recebida anda chifrada Faz o meu morro As ruas ponta fiada Bate vão apagar e gritei Lá pro culeiro eu mate o porno Que diz que eu sou torreiro E eu hein Mas malvindo Meu filho Chama Domingue Vamos se matar esse comissão Ha ha Bonito Mas inventaram tal de bambulê Mas que negócio as mulheres foram inventar A gente fica no cantinho só Remexendo, remexendo, remexendo Remexendo sem parar Bambulê, 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 meu paião Bambulê, vamos bambulê Bambulê, 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 meu paião Bambulê, vamos bambulê Pegue nesse bambulê Coloque na cintura e comece a remexendo Pra você ver o jeito que vai dar Bambulê, bambulê, bambulê Olha, eu coloquei no meu baião E pelo jeito que tomei, não vou me viciar No bambulê, bambulê No bambulê, no bambulê Minha filha, minha bambulê Mas inventaram tal de bambulê Mas que negócio as mulheres foram inventar A gente fica no cantinho só Olha, remexendo, remexendo, remexendo Remexendo sem parar Bambulê, 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 meu paião Bambulê, vamos bambulê Vamos bambulê, 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 meu paião É, pegue nesse bambulê Coloque na cintura e comece a remexendo Pra você ver o jeito que vai dar Bambulê, bambulê, bambulê Eu coloquei no meu baião E pelo jeito que tomei, não vou me viciar No bambulê, no bambulê No bambulê, no bambulê Ave Maria, eu queria ver esse bambulê Meu convado, Fernando Peixoto, mexe Mas inventaram tal de bambulê Mas que negócio as mulheres foram inventar A gente fica no cantinho só Arremexendo, remexendo, remexendo Sem parar Bambulê, 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 meu paião Bambulê, vamos bambulê Bambulê, 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 meu paião Bambulê, vamos bambulê Pague nesse bambulê Coloque na cintura e comece a remexer Pra você ver o jeito que vai dar Bambulê, bambulê, bambulê Repara, eu coloquei no meu banho E pelo jeito que tomei, não vou me viciar No bambulê, eu vou bambulê Viu? Vou bambulê, vou bambulê Mas inventaram tal de bambulê Mas que negócio as mulheres foram inventar A gente fica no cantinho só Arremexendo, remexendo, remexendo Sem parar Bambulê, 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 meu paião Bambulê, vamos bambulê Bambulê, bambulê, bambulê Bambulê, meu paião Bambulê, vamos bambulê Menino, pegue nesse bambulê Coloque na cintura e comece a remexer Pra você ver o jeito que vai dar Bambulê, bambulê, bambulê Olha, eu coloquei no meu banho E pelo jeito que to vendo Vou me viciar no bambulê Eu vou bambulê Bambulê, vou bambulê Ô, pro Marigisa Combi um com o Eduardo Pra do Chico começar a treinar Tchau, tchau Doutor Antônio, Cabe e Regina Meu abraço, lá vai o Lá, 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 lá O diabo quando não vem Quando o secretário eu não vou Nessa canoa que eu não sou otário Já quando eu não venho Quando o secretário eu não vou Nessa canoa que eu não sou otário Eu reconheço que ela é muito boa Mas não vou nessa canoa que dá confusão Quando ela passa, provoca um desafio Sinto logo um arrepio no meu coração Eu não vou na onda nem no conto do vicário Pro diabo quando o homem ouve dizer Que manda sempre o secretário Já quando eu não venho Quando o secretário eu não vou Nessa canoa que eu não sou otário Já quando eu não venho Quando o secretário eu não vou Nessa canoa que eu não sou otário Quando ela chega na repartição É aquele de polícia, é aquela confusão Dá um sorriso e se senta na cadeira Mas de uma maneira que eu vou te contar Eu não vou na onda nem no conto do vicário Que o diabo quando não vem E manda sempre o secretário Não vou na onda nem no conto do vicário O diabo quando não venho Quando a senhora tem o secretário Ô Dr. Hernand Barreira Eu vou aí em Fortaleza Pra gente tomar um Lá, 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 lá Olha o diabo quando não venho Quando o secretário eu não vou Nessa canoa que eu não sou otário Eu não venho quando o secretário Eu não vou nessa canoa que eu não sou otário Eu reconheço que ela é muito boa Mas não vou nessa canoa que dá confusão Quando ela passa provocando desafios Se for logo um arrepio no meu coração Eu não vou na londa nem no ponto do precário Porque quando não venho, manda ser o secretário Não vou na londa nem no ponto do precário Diabo, quando não venho, manda ser o secretário Menino, diabo, quando não venho, manda ser o secretário Eu não vou nessa canoa que eu não sou o atário Quando não venho, manda ser o secretário Eu não vou nessa canoa que eu não sou o atário Quando ela chega na repartição É aquele hipolício, é aquela confusão Dá um sorriso e se senta na cadeira Mas de uma da maneira que eu vou te contar Menino, eu não vou na onda nem no ponto do vigar O que o diabo quando não vem, manda sempre o secretário O que o diabo quando não vem, manda sempre o secretário Meu compadre Jair de Vera, lá vai, mais um É o diabo quando não vem, manda sempre o secretário Eu não vou nessa canoa que eu não sou otário Eu não vou nessa canoa que eu não sou otário Eu não vou nessa canoa que eu não sou otário Eu reconheço que ela é muito boa Mas não vou nessa canoa que dá confusão Quando ela passa provocando desafios E logo um arrepio no meu coração Eu não vou na onda nem no ponto do vigário O que o diabo quando não vem, manda sempre o secretário Eu não vou na onda nem no ponto do vigário O que o diabo quando não vem, manda sempre o secretário Menino, o diabo quando não vem, manda sempre o secretário Eu não vou nessa canoa, que eu não sou otário Quando não venho, eu não sou secretário Eu não vou nessa canoa, que eu não sou otário Quando ela chega na repartição É aquele ribulista, é aquela confusão Dá um sorriso e se senta na cadeira Mas de uma outra maneira que eu vou te contar Eu não vou na onda, vim do conto do vigário Que o diabo claro não venho, manda sempre o secretário Eu não vou na onda, vim do conto do vigário Que o diabo quando não venho, manda sempre o secretário Elia Lourenço, cuidado, meu filho, ele vem aí Oh, minha filha Vamos lembrar de Campina Grande agora Daquele tempo Se você não viu, vai ver que coisa boa Em Campina Grande o forró de Zé Lagoa Se você não viu, vai ver que coisa boa Em Campina Grande o forró de Zé Lagoa Às oito horas é do beco sanfoneiro Assim do candeele, dez horas juvenil Seu zamelado cantou, toma primeira Começa a brincadeira com respeito e com moral Tem nega boa do bairro de Zé Lagoa Tem uns cabra do ligeiro, tudo armado de banhal Num reservado se vende boa Cachaça e mariquinha, dá de graça o tiragosto especial Se você não viu, vai ver que coisa boa Em Campina Grande o forró de Zé Lagoa Se você não viu, vai ver que coisa boa Em Campina Grande o forró de Zé Lagoa Num fechou assim, nem deu nó Apanhou e ficou mole Segure! Segure! Segure que agora o serviço é certo! Minha filha, tava aí, na base, viu? Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela O baile tava animando, só na base da chinela Toda a turma disputava dançar com a Gabriela Naquela base no salão só tinha ela Todos convidados via gostando da base dela Jogaram no salão, vim também, mas ficava um baile E Gabriela acabou de chinelada Esse jogo não é um a um Se meu clube perder a solução Esse jogo não pode ser um a um Se meu clube perder a solução O meu clube tem time de primeira Sua linha tá canta é artilheira A linha medeta, um pau, uma barreira O centro é foco, a ribeira na dianteira A defesa é segura e tem rojão E o boleiro é igual um paredão Esse jogo não é um a um Se meu clube perder a solução Mato um, mas o jogo não pode ser um a um Se meu clube perder a solução É encarnado, branco e preto É encarnado, branco e branco Eu ouvi dizer que é encarnado, preto e branco É encarnado, branco e preto É encarnado, branco e branco É encarnado, branco e branco O meu clube jogando eu aposto Quer jogar o empate é pra você Vou usurar quem aparecer O empate pra mim já é derrota Eu confio nos craque da pelota O meu clube só joga pra vencer Esse jogo não é um a um Se meu clube perder a solução Menina, esse jogo não pode ser um a um Se meu clube perder a solução O meu clube tem time de primeira Se meu clube perder a solução Menina, linha tá canta é artilheira Se meu clube perder a solução A linha medita, o cão, uma barreira Se meu clube perder a solução Espio, centro é forte, corre bem na diante Se meu clube perder a solução A defesa segura e tem rodeão Se meu clube perder a solução E o goleiro é igual um paredão Se meu clube perder a solução Só pode ser o tipo do trezo Se meu clube perder a solução De Campina Grande é o melhor do Brasil Se meu clube perder a solução Tem um esporte de Recife que é a mulacha dos cachorros E aí, já tá lá A mulher do tempo é assim Tá aí, tá aí, tá aí Manda é gatinho Tá aí, tá aí pra você ver Tá aí, tá aí, tá aí Manda é gatinho Florina, bate o som do carro Tá aí, tá aí, tá aí Manda é gatinho Tá aí, tá aí pra você ver Tá aí, tá aí, tá aí Manda é gatinho Florina, bota os homens pra roer Manda é dizia que era mentira minha Que a mulher que ele tinha Não dançava com ninguém Eu disse a ele Compara, tu não se abeste, tu vai ver Como ela mexe quando cai no chê Tá aí, tá aí, tá aí Manda é gatinho Tá aí pra você ver Ó Tá aí, tá aí, tá aí Manda é gatinho Diz que Florina Bota os homens pra roer Tá aí, tá aí, tá aí Manda é gatinho Tá aí, tá aí pra você ver Eu sei Tá aí, tá aí, tá aí Manda é gatinho Florina, bota os homens pra roer Repara Manda é gatinho Quando viu também o queijo Olhando por remelejo Na mulher no chê Transiu a testa E disse pro bisavô Que botava vida em jogo Saber na mulher que tem Tá aí, tá aí, tá aí Manda é gatinho Olha, tá aí pra você ver Que é isso Tá aí, tá aí Manda é gatinho Diz que Florina Bota os homens pra roer Não é Tá aí, tá aí, tá aí Manda é gatinho Tá aí, tá aí Pra você ver Que é isso Tá aí, tá aí Manda é gatinho Colorina Bota os homens pra roer Ô, Genaína, minha filha Minha filha Minha filha Minha filha Vamos estudar, minha filha Pra ajudar o papai Qual é a lição? Um B com A B, A, B Um B com E B, E, B Um B com I B, I, B Menino Um B com O B, A, B É, vamos estudar que é melhor Vamos estudar que é melhor Estudei com a dona filomena Confessora da vila da Cauã Ladeu para o negro de manhã Escrevia a lição pra se estudar E depois começava a se arrumar Enfeitada E só uma verdadeira do Martim Olhando tuas letras Pra chama-se Nem podia bater filomena Vendo tudo calado Olha a sua letra Mas vai tomar quando Menino Um B com A B, A, B É isso Um B com F B, A, B É, B É, B Um B com I B, I, B Ô, Genre Um B com O É, vamos estudar que é melhor Vamos estudar que é melhor Eu sentado na frente Estudava E olhava ligeiro Lá pra luz É porque tinha Cinema, serviço É na filomena Deu pra descobrir Pois a turma Parou de acelerar Levantou-se Foi logo perguntando O que é que vocês estão olhando E por que tem aqui Tanto sossego Eu entro É como diz a professora Oi Eu estudo Olhando quatro dedos Menino Um B com A B, A, B É, B com A B, B Tá certo Um B com I Aprendeu Um B com O B, A, B Se vamos estudar que é melhor Vamos estudar que é melhor É, tá junto Os bebês Foda Estudar o B Pra fazer fluir Para dar alteração O baque é becheira Puxa a faca e fura o fole Vão lá dentro Toma gole de cachaça com limão E surubim Que é homem destribido Não tem medo do perigo Empunha a faca na mão Faz uma rosca Na ponta do bigode Com ele ninguém pode Só ele é valentão Faz uma rosca Na ponta do bigode Com ele ninguém pode Só ele é valentão Surubim Desse forró Já tá mais animado Quando o pau está comendo Quando o fóreo está furado Toda paga o cadiente Toda que anda confusão Quando vê a cruzadina Passando de mão em mão Quando vê os bebos Moles de cachaça com limão Oxi, pele louro Avisa só no mão dos pneus Que eu vou andar três Volta Vai, Petró, menina Capova Que eu vou andar om supreme Vai, Petró! Já tá mais animada половica Irmão, que tá me escutando Preste bem atenção Já vi um século contando Sua história no rojão Já vi um século contando Sua história no rojão Quem vê a luz desse mundo Não sabe o que é sofrer Que sofrimento profundo Querer ver e não poder Que sofrimento profundo É a gente querer ver e não poder Irmão, mais triste eu fico Com tanta ingratidão Dois gavetos de antigo Me tiraram a visão Dois gavetos de antigo Tiraram sem dó minha visão Por isso nós estamos aqui Eu e eu e minha viola Por Jesus vamos pedir Meu irmão me deu uma esmola Por Jesus vamos pedir Meu irmão deixaria a sua esmola Que Deus recompensa então Que Deus recompensa então A sua caridade Que lhe dê sempre a visão Saúde e felicidade Que lhe dê sempre a visão Com a sorte e muita felicidade Que lhe dê sempre a visão Que lhe dê sempre a visão Que lhe dê sempre a visão O meu amigo Romo 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 Eu fui ver uma gafieira Eu fui ver uma gafieira Eu fui ver uma gafieira Que fiquei a carepa lá Gostei daquela brincadeira E a semana inteira eu fiquei do lado O moreno disse venha cá Entre na dança que a casa é minha Eu peguei logo uma escurinha E mandei passeio de coco que foi o joar Eu peguei logo uma escurinha E mandei passeio de coco que foi o joar Olha o dono da casa Parou a orquestra E vem falar comigo em pleno salão Dizendo assim Olha que pau de arara se a aula não focará eu aquela lição Peguei a escura E fiz um braçado Dancei um trocado num aperta só Falando assim parece brincadeira Olha no instante a gafieira me loucou E quem gosta de forró é doutor feio E Gilboni fica doido Eu fui ver uma gafieira Que vive na carepa lá É gostei daquela brincadeira E a semana inteira eu fiquei por lá Diz com o moreno eu disse venha cá Entre na dança que a casa é minha Menino eu peguei logo uma escurinha E mandei passeio de coco que foi o joar Eu peguei logo uma escurinha E mandei passeio de coco que foi o joar Olha o dono da casa Parou a orquestra E vem falar comigo em pleno salão Dizendo assim Olha que pau de arara se a aula não focará eu aquela lição Peguei a escura E fiz um braçado Dancei um trocado numa perna só Falando assim Parece brincadeira E diz aqui no instante a gafieira virou um forró A luta se parece brincadeira No instante a gafieira virou um forró Vamos embora Oh, biciês, baldinho Chama-te um lindinho E diz aqui no instante a gafieira virou um forró Eu faço o que é só ouvir um forró Eu faço o que é a gafieira virou um forró E desvlogueira virou um forró Eu faço o que é a gafieira virou uma esfora